Música Comunidade tem que recorrer Matei, sim, e é uma oi, também com o governo Sira e Zizi ou Samakás para a família Matebian Sira. Dile, o centro do município Sanul Resentolo, Noreuá, na capital da Nassão Timor-Leste. Também precisa e mais roto na contribuição, lhe o seu atitude morre e a capital dele, ato no ne dele beleza a cidade e organizado no saudável. Governo, se a saia o decreto-lei número 12 para o Rio de Janeiro, com a beizene no Ordem Pública, onde regula a comunidade nebe-rela e a capital, ato morre saudável, onde o objetivo garante a Ordem Pública, no usa domínio público ou correta. Decreto-le, colhe a macaz liu com a babando, com a comunidade haqueia animal e a cidade, multa base de dão nebe-sweifoer arbiru, bando com a comunidade ata que mate iha uma oin no quintal laran, inclui proibição sira seluc, maibé com a comunidade na fatin la iha consciência ato cumpri regra sira nejotum. Maibé de la vara com a comunidade nebe-rela iha capital dili, halo buat nebe-la merece ato halo, hodihanehan maluk seluc nebe-hetan susar, no contra regras nebe-governo estabelece onam. Situação neha acontece tamba timuruan ida, ruan neha halog, nebe-gosta hamnasa iha emaseluk neterus leten, hodihaproveita situação iha tempu nebe, emaseluk hetan susar, ato hetan buat nebe neha karak. Representante familia matebian, Mario Pereira Hatteten, sire desidi hodihakue mateisin ihani umawin, tamba laihekbit ato halatir exigencia coberu sirenian. Comunidade me preocupa o toan mametanba, ame zetante susarona, ame zetante susarona, ame zetante loritan paliba a poe de santa cruz, pa, sir e se busutan osan, pelle, pelle, tostan namratus, tuturratus, evaluto tan seribu danse ne, desidi acoide te umawin. Estado tem se da umatan tamba, sir ni a sirvizu mané, sir a emma recrutona, no xama sir a be, sir a recrut, sir a fulan simosan. Nós estamos recebendo os hospitais. tampouco verus irá cada fulano simu salário com o governo. Guilherme Namos promete se buka atuha dia a situação, não é a beleza acontecer-tão e futuro. Abraão Amaral, Jemen.